Uma bíblia hebraica vendida por 38 milhões de dólares se tornou o manuscrito mais valioso comercializado em leilão. Especialistas afirmam que essa é a mais antiga bíblia hebraica completa existente. Estima-se que ela tenha sido escrita há cerca de 1.100 anos. E trata-se do mais antigo manuscrito contendo todos os 24 livros do que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Segundo a casa de leilões Sotheby's, faltam apenas 12 páginas. O exemplar foi comprado pelo advogado e ex-embaixador dos Estados Unidos, Alfred Moses, que diz que comprou o livro, a bíblia, para o Museu do Povo Judeu em Tel Aviv, Israel. Num comunicado, Moses afirmou que a bíblia hebraica é a base da civilização ocidental e que considera sua missão permitir que o exemplar comprado fique então no lugar com todo acesso a todas as pessoas.